Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos aqui de volta para mais um vídeo E logo após, um pouco depois do evento, veio algumas notícias sobre Starfield Principalmente o diretor Todd Howard, comentou algumas coisas E ele falou uma coisa que deixou muitos jogadores decepcionados com o game E eu quero comentar e dar minha opinião sobre isso aqui Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like Não se esqueça de participar para você concorrer a um Playstation 5, beleza? E vamos para o vídeo Bem, né? O Starfield foi mostrado ontem no trailer de 40 minutos Eu fiz um vídeo fazendo um breve resumo e comentando algumas coisas, algumas opiniões que eu achei sobre o game Mas em geral, eu estou bem animado, eu gosto muito de jogos da Bethesda e tal Mas caso você não assistiu, foi o último vídeo que eu postei aí Se você quiser ver um pouquinho sobre o que é Starfield e o resumo e as coisas que foram faladas lá naqueles 40 minutos Caso você não queira assistir o negócio, né? Até aí, beleza, Starfield está massa e tal Tudo que foi mostrado ali interessou bastante Foi uma boa informação ali para os jogadores Quem estava animado ficou mais animado Quem já gosta de jogos da Bethesda já ficou também mais alegre pelo que foi falado ali Só comentei na questão ali da questão de ser mil planetas que me deixam um pouco receoso Como ali vai ser o desafio para poder implementar sem que isso fique ou muito vazio ou até maçante na exploração Acho que esse é o grande desafio da Bethesda para mim com Starfield Mas no geral, a parte núcleo do jogo, enfim, né? Starry Entretanto, naquelas entrevistas, pós-evento e tal O Todd Howard falou que o jogo não vai rodar a 60 FPS Isso aí começou a pegar e muitos fãs ficaram bem frustrados com essa alegação Você liga aí o que ele falou É 4K na X É 1440 na S Nós do lock it at 30 Porque nós queremos aquela fidelidade Nós queremos toda essa fidelidade Nós não queremos sacrificar nenhum de isso Fortunately, naquela época, nós temos que ir muito bem É muito bem, é muito bem, é muito bem, é Às vezes 60 Mas naquela época, nós do lock it Porque nós preferimos a consistência Você não está nem pensando sobre isso E nós não queremos sacrificar Essa experiência que faz nossos jogos muito, muito especial Então, né? Assim, ele falou que queria fazer o negócio parecer mais cinematográfico e tal Me desculpa, mas me parece um pouco de, assim, uma desculpa esfarrapada Sabe? Pra poder tentar falar que, ó A gente não conseguiu a tempo otimizar 60 FPS E vai sair a 30 Porque, assim, né? Ele mesmo fala ali, né? Que se quisesse O jogo poderia rodar e chegar Próximo aos 60 Pra ele dar a entender que o jogo não consegue chegar aos 60 FPS Né? E eles priorizaram Isso daí, né? Foi uma desculpinha bem, assim Eu não colo muito, não Esse negócio Ai, eu quero fazer um negócio mais cinematográfico Tem muito jogo cinematográfico que roda 60 FPS Daí É um desculpão, assim, sabe? E você dá a opção pro jogador ali Não é um negócio que vai mudar a gameplay Nem nada do tipo Como eu sei que muitos podem alegar Ai, mas aí a visão do autor, né? Igual o Elder Ring O Souls Na questão de dificuldade Mas aqui não é uma questão que molda o estilo do jogo de ser Você rodar 30, 60 FPS um game Ele não vai mudar Tipo, a proposta de nenhuma forma Do meu ponto de vista, cara Então, assim Me parece, de fato Uma desculpa bem tosquinha, né? E aí A gente tem Muitas, muitas questões aqui Sobre o game, né? Será que isso Quer dizer que o jogo vai vir mal otimizado? Será que o jogo vai vir bugado? Porque recentemente A gente teve a mesma alegação Do Redfall O Redfall chegou e falou Que também não conseguiria no lançamento Trazer a 30 FPS E que só seria lançado um patch Depois do lançamento De 60 FPS E o jogo saiu naquele estado Deplorável, né? Entretanto Eu realmente espero Que isso não vá acontecer Com o Starfield, tá? Sim, eu acho que vai ter bugs A B10 Tem muito bug nos seus jogos E são jogos muito massivos, né? Então é difícil você Lançar perfeitamente E o Redfall Não era questão só de bugs, né? O Redfall Era uma questão de conteúdo Mas isso daí Dá um medo, assim, né? Pô, será que eles não conseguiram Otimizar tempo a suficiente Né? Pra conseguir otimizar os FPS E os bugs Como será que tá? Será que tá acima do normal? Isso daí cria questões, né? Sobre o game Ao mesmo tempo, né? Embora que isso pareça Uma desculpa muito esfarrapada Eu não sei se realmente Ele está falando sério Pelo fato de que Se você for olhar Os requisitos no PC Ele pede requisitos Muito tranquilos ali Pra um jogo muito grande Como Starfield O que aí fica Aquela dúvida Tipo assim O jogo perfeitamente Rodaria 60 FPS Visto os requisitos Do PC, cara É só uma RTX 2080 Nos requisitos recomendados Pois tem jogos Pedindo muito Mais que isso Ultimamente E Eles não conseguem Trazer um 60 FPS Pro Xbox É muito estranho, né? Eu não sei se No PC vai estar capado também Mas no PC tem mod Que os caras vão fazer rapidinho, né? Então assim Eu não sei Não dá pra saber Se o Todd Howard Realmente está falando De forma honesta Mas parece muito Uma desculpa Mas ao mesmo tempo Quando você olha Os requisitos Parece que Foi a ideia mesmo Eu não sei Mas se foi a ideia Proposital E não seja uma desculpa Pra mim Foi uma má decisão Porque isso realmente Frustra os jogadores E guys É claro que O jogo Trancado a 30 FPS Isso não quer dizer Que o jogo Vai ser um jogo horrível Vai ser Péssimo Problemático E tal Tá? Embora isso acenda uma luz Em questão de otimização E bugs aí Mas isso não significa Que o jogo Não vai ser divertido Vai ser ruim Etc Só que Qual o problema, né? Porque tipo assim A gente tem o Zelda Que roda 30 FPS Ali no console do suitão É... A gente tem Jogos aí Que lançam Com uma má otimização Por exemplo Tá? Mas que Por eles serem Tão interessantes Ou serem muito bons Esses efeitos Acabam meio que Sumindo ali, né? Ficando mais em segundo plano A galera não vê Tantos defeitos Quando o jogo Tem muitas qualidades, né? Só que a questão Do Starfield aqui É que primeiro Ele é um jogo Force Party, cara Ele é um jogo Feito pro Xbox Series, tá? Segundo O Xbox Diferente do Play, né? Eles adotaram Um modelo de Um console bem mais fraco Que é o Series S E um console bem mais potente Que é o Series X Ou seja Muita gente Entre a escolha Desses dois consoles Escolheu o Series X Na expectativa De você ter Mais poder E Mais poder Também significa Você poder jogar A 60 FPS Com uma resolução Ok, né? Não precisa ser 4K Mas com uma resolução ok E isso daí Meio que faz Os fãs se sentirem Meio que trairagem Isso aqui Porque eu Principalmente Eu priorizo sempre Os 60 FPS Nos jogos Eu prefiro muito Você ter uma resolução Menor E ter Os 60 FPS Aí E é uma opinião E uma opção De muitos Inclusive Acredito eu Muitos preferem Jogar os 60 FPS E muitos Preferem pegar O Xbox Series X Justamente por isso Pô, eu vou ter Essas opções Eu vou poder jogar 4K se eu quiser Se eu não achar tão legal Pô, eu tenho uma resolução Legal ainda E posso rodar As 60 FPS E aí vai Um dos jogos Mais principais Que a gente vai ter Provavelmente na geração Da Xbox Não tem 60 FPS Então assim Eu entendo a frustração Realmente dos jogadores É frustrante É... A galera pagou Mais caro no console Eu sei que nada Se resume a gráficos E FPS Meus jogos favoritos Não tem gráficos Lindos assim Mas Eu entendo a frustração A partir do momento Que você gasta Mais por isso Né Você Gasta um dinheirinho A mais Você escolhe a opção Mais cara Mais premium Do console Pra você ter Justamente isso E você acaba Não tendo Justamente Da empresa Que é dona do console Então Assim Realmente é complicado Essa questão Eu não gostei muito Dessa ideia aí Sendo uma desculpa Ou não Foi uma má decisão Pra mim Lançar este game Aí A 4K30 Né Eu ainda preferia Que ele não chegasse A 4K Mais chegasse A 60 FPS Por exemplo Mas é isso aí Vamos torcer Pro jogo ser bom Né Como eu falei Esse jogo Pra mim É muito importante Pra Microsoft Eu gosto muito Da Bethesda Então também Torço muito Pra esse jogo Dar certo Porque Eu sou apaixonado Dos RPG da Bethesda E Entretanto Isso daí Foi algo Que chamou A atenção De forma negativa Pro jogo Não tem como É impossível Isso não chamar A atenção Dessa forma Mas é isso Deixa aqui nos comentários A sua opinião A respeito E se você vai Jogar o game E eu fico por aqui Meus muchachos Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau E tchau